Neva em Belém, gente, nós tivemos, a Amada Sofia teve a paciência, fez uma maratona meteorológica. Ela fez uma maratona meteorológica durante 15 dias antes do Natal e 15 dias depois ela entrou na previsão do tempo de Belém. Não teve nenhum dia de neve, nenhum dia. Já é o terceiro ano que a gente acompanha, não tem neve. Então, mentem muito, sabe? Mentem para tentar tirar a nossa fé. Não adianta que a nossa fonte é quente, as nossas fontes são da verdadeira igreja. Então, a verdadeira igreja, nós temos aí a Sagrada Tradição, a Sagrada Maestéria e Sagradas Escrituras. Música